Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila Eu sou o Kevin Nicholas e estamos de volta com ele, o quadro de experimentação Primeiramente peço perdão pela iluminação que pode estar um pouco ruim É porque tá chovendo aqui na minha cidade e tal, então o tempo tá um pouco nublado, vai ficar ruim mesmo Vocês pediram e eu estou atendendo E se a Fórmula 1 seguisse com a temida regra de descartes? Não, 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 não Sim gente, vamos fazer esse experimento desde 1991 pra ver se muda alguma coisa, se vai mudar campeões e por aí vai Com essa regra que pra mim é uma das piores da história da Fórmula 1, cara, e que ainda bem acabou faz tempo Ainda bem Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora pra vídeo Primeiramente vamos explicar o que foi a tal da regra de descartes Bem, desde a primeira temporada na história da Fórmula 1 em 1950 até 1990 Tivemos esse sistema de descartes que durou muito tempo Até demais, bicho E como o próprio nome diz, esse sistema descartava os piores resultados do piloto para o campeonato No último ano que teve isso, 1990, apenas os 11 melhores resultados de 16 corridas valiam para a classificação final Então, por exemplo, se você fez 16 corridas e pontuou em 13 Os dois piores resultados desses seriam descartados Além, é claro, das 3 corridas sem pontos Teve ano, por exemplo, com 1980 que dividiam isso pela metade Sendo os 5 melhores resultados das primeiras 7 corridas E os 5 melhores resultados das últimas 7 corridas Ainda bem, pelo fato dos carros da época terem a confiabilidade de um papelão Na maioria das vezes afetava pouca coisa Isso quando não afetava nada no campeonato Sério, teve momentos que nenhum ponto sequer foi alterado na temporada No fim, apenas 2 pilotos foram campeões graças a essa regra John Surtis em 64 derrotando Graham Hill Campeão por apenas 1 ponto Sendo que nos pontos totais ele seria vice também por 1 ponto E é complicado falar disso, mas... Ayrton Senna em 1988 Sim, naquele ano, Senna fez 11 pontos totais A menos que Proxy e foi campeão com antecedência no Japão Graças a essa regra Com direito a Proxy tendo 3 segundos lugares descartados 3 Ainda bem que no fim das contas a regra foi a nosso favor Então eu não reclamo E é claro, toda abordagem do Senna em 88 Poderia ter sido diferente se a regra não existisse Então não dá pra dizer Ah, ele foi campeão só por causa disso Longe disso, gente Mas enfim, após 91 a Fórmula 1 baniu esse sistema E passou a contabilizar todos os resultados Na Stocar hoje, por exemplo, ainda existe essa regra Mas eu particularmente sou muito contra, cara Muito contra Beleza, depois de contar toda a história desse sistema Espero que vocês tenham entendido Vamos para o experimento de fato Simbora E será bem simples, tá? Vou usar de exemplo a temporada de 1990 E descartar os 5 piores resultados De 91 até 2022 Tem 16 corridas no ano? Descarta 5 Tem 22 corridas no ano? Descarta 5 também, não importa Vai ser um experimento até que bem rápido Porque não vai ter tanto enfeite e tal É só um experimento, sem variações E caras, eu peço perdão Mas eu me decepcionei É uma experimentação mais decepcionante que eu já fiz Porque simplesmente não teve caos No último que eu fiz de playoffs Cara, tome caos, velho Era Berggebi campeão Nanini campeão Final com Mercedes, Racing Point e Renault Enfim, cara Uma loucura gigantesca E agora vai ser algo mais normal Sem tanta maluquice Então beleza, bora lá Anos 90 Começamos com 1991 O ano do 3 de Senna Que não teve alterações Ayrton Senna foi o único que teve resultados descartados Mas suave E seguiu muito campeão Ainda bem No experimento dos playoffs A gente se deu muito mal Muito mal mesmo Vamos ver agora Lá o Senna foi apenas uma vez campeão O cara aqui pelo menos seguiu mesmo Nas próximas duas Nem dá pra esperar muita coisa Em 92 Deu Mância com aquela Williams absurda Em 93 Deu Prost Tetra Novamente com a Williams muito rápida E aqui nos anos 90 Ainda segue o espírito dos descartes dos anos 80 Até aqui Somente os campeões tiveram resultados descartados Ou seja Mudou pouca coisa Em 94 Poderia ter a primeira mudança Mas não teve Michael Schumacher também seria o campeão de 94 Nesse universo Já que ele ficou duas provas fora por suspensão Foi desclassificado duas vezes E teve dois abandonos Ou seja Seguiu com os mesmos 92 pontos As temporadas de 95 e 97 Tiveram um total de zero resultados descartados Zero Nada Ainda era uma época de carros pouco confiáveis Então né Em 96 teve somente o Rio com descartes Mas ainda assim foi campeão Mas seguindo com 97 Schumacher teve um resultado descartado Mas ele foi desclassificado do campeonato Então não conta E pra fechar temos 1998 e 1999 A um dia em 98 O Schumacher ficou mais próximo de Hackney Mas ainda assim Não foi campeão E se você tá esperando o Irvine campeão em 99 Eu tenho péssimas notícias O Irvine não foi campeão Na real ele ficou mais atrás ainda E aí tá um problema dessa regra Ela premia a irregularidade E pune a consistência A justiça é muito injusta né Rogerinho O Hackney mais irregular Não teve resultados descartados Irvine mais regular Teve 3 resultados descartados Nos anos 90 então Tivemos um total de zero campeões alterados Cara zero campeões Ficou tudo igual Que decepção Eu tô brabo mano Agora vamos ver se os anos 2000 Vão ser mais caóticos Mais malucos Bora Bora Aqui os carros começaram a ficar mais confiáveis Com menos abandonos E assim consequentemente Os resultados descartados Vão ser maiores daqui em diante E tenho péssimas notícias para todos A dominância do Schumacher Seguiu sem alteração Em 2000 Os 4 primeiros tiveram resultados descartados Em 2001 foram os 3 primeiros Em 2002 foi só o Schumacher E aqui é curioso Porque ele completou todas as corridas no pódio Ou seja Foram 5 pódios descartados Cara Essa temporada dele é assustadora Em 2003 o Schumacher foi campeão novamente Mas pelo menos aqui O campeonato ficou melhor A distância de Schumacher para Montoya Que foi o terceiro colocado Seria de apenas 6 pontos Isso porque como eu disse Esse regulamento premia a irregularidade E o Montoya não pontuou em 4 corridas Imagina a última corrida em Suzuka Com 3 pilotos lutando pelo título Seria muito bom 2004 seria um ano histórico aqui Porque com os resultados descartados O Schumacher faria a temporada perfeita 130 pontos de 130 possíveis Incrível bicho Isso porque tirando os 5 piores resultados Ele teria 13 vitórias em 13 corridas Isso é inacreditável Em 2005 agora sem o domínio do Schumacher Alonso seguiria campeão Mas agora com 10 pontos de vantagem para Kimi E não mais 21 Ou seja Nesse universo a decisão seria na última etapa Na China E o Kimi teria chances Mesmo com aquela McLaren de açúcar 2006 foi outro ano com o mesmo campeão Mas com o campeonato mais próximo Schumacher ficaria somente 5 pontos de Alonso Bem mais perto E pra quem achou que daria Schumacher Ele tivera a mesma quantidade de abandonos Só alterou os resultados de pista mesmo Aí chegamos em 2007 Que vai ter documentário semana que vem Na quarta né Só falando aqui Dia 19 Onde vocês podem pensar Ah o Hamilton vai ser campeão Ah o Alonso vai ser campeão Achou errado Otário Por isso que eu falo que esse experimento foi frustrante São os inimigos da loucura Cara bizarro E aqui o campeonato seria menos emocionante Porque o Kimi venceria com 2 pontos sobre Hamilton E 4 sobre Alonso Na vida real a diferença do primeiro para o terceiro Foi de apenas 1 ponto Isso é graças ao Kimi que abandonou mais E teve uma sequência sem pódios terrível Da Espanha atende a Nápoles E agora chegou o momento No experimento dos playoffs Ficamos tristes O Massa foi eliminado na primeira fase Eu te odeio Briatore Mas agora Eis o final feliz Felipe Massa do Brasil Campeão galera Ele conseguiu velho Vamos rapaziada Massa campeão Campeão Massa campeão A única mudança de 2000 foi essa Massa campeão Que teve mais problemas que Hamilton Bem mais E seria campeão por 1 ponto Que mundo maravilhoso Nesse caso realmente o Brasil seria veto desde criancinha Esquece o que eu falei do experimento ser chato Cara Tá bom Tá bom E para fechar a década Que eu sei que começou em 2001 Tá Eu só quis deixar bonito Temos 2009 com Jason Button e Brawl GP Campeões Onde quase deu ruim Porque o Button foi muito consistente E teve mais resultados retirados E terminou então com só 3 pontos à frente de Vettel Quase dá ruim aqui cara Tô falando Mais uma década encerrada Só um campeão alterado Que ainda bem foi Felipe Massa do Brasil Que maravilha E como será a década de 2010? Vamos ver Com um novo sistema de pontos Isso daqui vira uma bagunça sem tamanho Em 2010 dos 10 primeiros 7 7 tiveram resultados descartados Tudo isso? E no fim Vettel foi campeão com mais folga ainda Porque a Red Bull dele quebrou mais E como eu já disse aqui Essa regra premia que abandona mais Em 2011 domínio do Tião E a mudança foi na terceira posição Com o Herber caindo de terceiro Para quinto atrás até do Hamilton Mas no título sem mudanças Você aí torcedor do Alonso Saiba que o Alonso segue sem tri aqui E assim como em 2010 Vettel foi campeão com mais folga ainda 5 pontos ao invés de 3 Não reclamo Em 2013 Mais uma vez sem alteração Vettel foi tetracampeão Com a única mudança sendo na quarta posição Com o Kimi que ficou fora das últimas corridas Na frente de Hamilton Então vem 2014 E você pensa Pô o Rosberg teve mais problemas Ele vai ser campeão É não cara Ele não vai ser não velho Não vai ser não Na real ele nem teve mais problemas No fim o campeão foi mesmo o Hamilton E aqui valeu o destaque Porque o ano teve pontuação dupla Na última prova Então com o Alonso por exemplo Foi descartado o nono lugar em Abu Dhabi Que valeu 4 pontos Uma doideira Cara essa regra também é muito estúpida Então ainda bem que foi embora 2015 passa a partida também Hamilton bicampeão no caso Tranquilo Com folga E ele seria tricampeão seguido Porque em 2016 Deu Hamilton Lewis Hamilton abandonou duas vezes Contra uma de Nico Rosberg E aí meu amigo O Hamilton foi campeão Com 5 pontos de vantagem Ou seja Mais uma alteração A segunda Que infelizmente Vai ser a última também E até o fim da década O Hamilton Emplacou um hexa seguido Cara Simplesmente absurdo E infelizmente Para torcedores do Vettel Como eu O título com a Ferrari Passou longe também Eu mato a Ferrari 2017 Que testreza A grande alteração aqui Seria o Verstappen Em 2018 Que terminaria em terceiro No campeonato No mínimo impressionante A década de 2010 Teve apenas um campeão Diferente Que foi o Hamilton Em 2016 E que resultou também No hexa seguido Mas e agora Gente Como será a década Atual Vamos ver Bem gente É Zero mudanças Velho Zero mudanças Em 2020 Hamilton campeão Com imensa folga Como foi E heptacampeão Aqui também No caso O único heptacampeão Seguido da história Imagina o saco Que seria acompanhar Sete títulos seguidos De o piloto Em 2021 Deu o Verstappen Também E com mais folga 16 pontos a frente Ao invés de 8 Já que naquele ano O holandês abandonou mais E aqui houve alterações Na P5 do campeonato Cara Olha o entretenimento aqui P5 Onde o Leclerc pegou O lugar de Sainz Seguindo de Norris E óbvio O Sainz E fechando aqui 2022 Deu o Verstappen Mesmo com o Leclerc Abandonando o monte E não deu nem pro gasto Na década atual Nenhuma mudança Eu falei né gente É um experimento decepcionante É só isso Então tá aí Fim do experimento E como ficaram os campeões Assim Aqui a única mudança De fato seria O Massa campeão Para a nossa alegria Né cara Vamos lá Massa campeão Isso aí E o Nico Rosberg Que deixaria de ser campeão Hamilton no fim das contas Seguiu o Hepta Mas nesse caso O Hepta seguido De resto Tudo a mesma coisa Enfim É isso E gente Esse foi mais Uma experimentação Dessa vez Com o sistema De descartes Até hoje Que como eu falei É ruim cara É um sistema horrível Injusto Ruim pro espetáculo É podre Mediocre 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 Tem gente que até hoje Defende a volta disso Porque melhoraria o campeonato Se você pensa assim Cara Repensa velho Repensa sério Reflita Um segundo Sobre o que você está falando Porque se você fizer isso Eu tenho certeza Que você vai mudar de opinião Sozinho É ruim pra cacilda Bagulho confuso Injusto Eu acho muito ruim Muito ruim E eu acho que esse experimento Fez isso se provar Apesar de que no contexto De descartes A abordagem de equipes De pilotos Seriam diferentes Não tem como Mas no fim das contas Mudaria pouca coisa mesmo Cara Pouca coisa Na prática mesmo Não daria chances Para o piloto regular Que abandona pouco Brigar pelo título Só se ele fosse Muito melhor que os demais Mas nesse sistema O cara que é regular É o mais prejudicado E pelo que a gente viu aqui Anos em que o piloto Foi muito prejudicado Pela falta de confiabilidade Não mudaria muito também Tá meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Só talvez o Kimi em 2005 Mas ainda assim Ficou uma vitória De distância atrás Deem a opinião de vocês aí O espaço está aberto Aqui nos comentários Eu acho o sistema Horrível Horrível Horripilante Mas enfim Se vocês apoiam Não apoiam Fiquem à vontade aqui Para colocar nos comentários Concordem Discordem Sempre com respeito E bem Esse foi mais Uma experimentação Apesar de um pouco Decepcionante E é isso galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Clique no gostei E compartilhe esse vídeo Com a galera Não se esqueçam De seguir no Instagram Arroba Primeira Fila F1 E de entrar no nosso Discord Os links estão aonde? Na descrição E se quiserem comprar seus games Pelo preço mais barato Links para instant games Estão aqui na descrição E no comentário fixado Vão lá E ajudem o canal E mandem sugestões Aqui nos comentários também E é isso galera Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Até aqui E falou E ative as notificações 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 E ative as notificações